Raqueirinho E de tanto sonhar se realizou Num paredão aqueirinho estourou Olha, chegou o vaqueri, chegou o vaqueri Estilo capa louca, a pegada é assim Chegou o vaqueri, chegou o vaqueri Estilo capa louca, a pegada é assim Olha, com seu cavalo, pô, ele derruba o boi Na pista e a vaqueira marcha-nima dizendo Valeu, boi, valeu, boi 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 Alô, meu parceiro Rio Lugas É show, papai Tamo junto, amigo Desde pequeno, meu sonho vai ser vaqueiro Mostra pro mundo inteiro, vida de neto comendo Saia da frente, eu vou mostrar o meu talento Toma cuidado que o vaquerinho chegou E tanto sonhar se realizou No paredão, o vaquerinho estourou Olha, chegou o vaqueri, chegou o vaqueri Estilo capa louca, a pegada é assim Olha, com seu cavalo, com ele derruba o boi Na pista e a vaqueira marcha-nima dizendo Valeu, boi Valeu, boi, valeu, boi Valeu, boi, valeu, boi Valeu, boi, valeu, boi Valeu, boi, valeu, boi Olha, lavei a S10, botei meu paredão Olhei de uma vez, não vou dizer não Se lê a minha égua, eu fui pra vaquejada Eu vou tomar cachaça, só bota e madrugada Légua não dá multa, tá pronto, não dá não Eu tô na vaquejada, botando o boi no chão Me gosta de finir, cabelo na égua Eu vou pra vaquejada, é multado na minha égua Eu gosto de finir, cabelo na égua Eu vou pra vaquejada, é multado na minha égua Eu vaqueiro consciente, menino Esse é o hit do meu parceiro, o Pabricio Silva É show, papá Olha, lavei a S10, botei meu paredão Olhei de uma vez, não vou dizer não Se lê a minha égua, eu fui pra vaquejada Eu vou tomar cachaça, só bota e madrugada E égua não dá multa, bota, não dá não Eu tô na vaquejada, botando o boi no chão Me gosta de finir, cabelo na égua Eu vou pra vaquejada, é multado na minha égua Eu vou pra vaquejada, é multado na minha égua Alô Carolina Produções, graça, é um malé Tamo junto, meu amigo Me gosta de finir, cabelo na égua Eu vou pra vaquejada, é multado na minha égua Me gosta de finir, cabelo na égua Eu vou pra vaquejada, é multado na minha égua Puxa, vamos! Foi convidado pra cantar na vaquejada Mais importante, mais famosa do Brasil Chegando mal, tá o concurso de rainha Coisa que lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata Fizou na passarela, o meu Deus com bela e gata Uma loirada e para trânsito de derrubar o vaqueiro Mas o vaqueiro raiz vai ser seu coração primeiro Valeu, boa! Foi que eu me sei quando ela me olhou E o vaqueiro se apaixonou Valeu, boa! Todo mundo me olhando e eu continuei Clicando a rainha da vaquejada Hoje vai ser meu amor Foi convidado pra cantar na vaquejada Mais importante, mais famosa do Brasil Chegando mal, tá o concurso de rainha Coisa que lá na roça o vaqueiro nunca viu Meu coração acelerou quando a primeira candidata Fizou na passarela, o meu Deus com bela e gata Uma loirada e para trânsito de derrubar o vaqueiro Mas o vaqueiro raiz vai ser seu coração primeiro Valeu, boa! Foi o que eu me sei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, boa! Todo mundo me olhando e eu continuei Clicando a rainha da vaquejada Hoje vai ser meu amor Meu coração acelerou quando a primeira candidata Fizou na passarela, o meu Deus com bela e gata Uma loirada e para trânsito de derrubar o vaqueiro Mas o vaqueiro raiz vai ser seu coração primeiro Valeu, boa! Foi o que eu me sei quando ela me olhou Todo mundo vai saber que o vaqueiro se apaixonou Valeu, boa! Todo mundo me olhando e eu continuei Clicando a rainha da vaquejada Hoje vai ser meu amor Meu cavalo é capa de revista Que banca da alavanca quando ele entra na pista Meu cavalo é capa de revista Meu cavalo é capa de revista Isso aí, meu cavalo é capa de revista Isso aí, meu cavalo é capa de revista Meu cavalo é capa de revista Cadá da alavanca quando ele entra na pista Meu cavalo é capa de revista Manda, meu cavalo é capa de revista Meu cavalo é capa de revista Meu cavalo é capa de revista Que banca da alavanca quando ele entra na pista Meu cavalo é capa de revista Manda, meu cavalo é capa de revista Eu sou rocker e corrugado E meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho uma cela, luvas e chapéu de couro E o banho que eu pego na casa Eu só puxo por desaforo Sou rocker e corrugado E meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho uma cela, luvas e chapéu de couro E o banho que eu pego na casa Eu só puxo por desaforo Eu fiz todo meu sacado Com estaca de madeira e um currador Outro formato pra não levantar poeira Muita forma barugada e muita ração da colchê Eu via toda hora uma carroça amarela Eu entrando no curral, cheguei em costa, ela cancela Tirando os pão da ponteira e lambendo o bezerro pé Meu amigo pede pouco para viver encorado E um cavalo bom de sela E um cavalo bom de sela para me andar montado E uma mulher bonita para viver ao meu lar Alô meu parceiro Alô meu parceiro Geraldo Lopesu São Paulo que nos aguarde Sou rocker e corrugado E meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho uma sela E o banho que eu pego na casa Eu só puxo por desaforo Eu fiz todo meu sacado Com estaca de madeira e um currador de formato Pra não levantar poeira Muita forma barugada e muita ração da colchê Eu via toda hora uma carroça amarela Eu entrando no curral, cheguei em costa, ela cancela Tirando os pão da ponteira e lambendo o bezerro pé Meu amigo pede pouco para viver encorado E um cavalo bom de sela para me andar montado E uma mulher bonita para viver ao meu lar E essa é pra tocar em todas as faquejadas do meu Brasil Mais um sucesso do Ilan Câmara Menina, os teus olhos têm um brilho que ninguém pode tirar de você Queria dar alguma coisa, mas não tenho nada a oferecer Eu só tenho o meu coração Se quiser estar em suas mãos Pode levar, eu não ligo, não Mas por favor não me ilude, eu quero estar ao teu lado Se tem uma coisa que me respira é a vida do gago Você mora na cidade, eu moro aqui no mago Você mora na cidade, eu moro aqui no mago Eu só quero que me entenda, eu tenho a minha prazer Eu só quero que me entenda, eu moro aqui no mago Que me entenda, eu moro aqui no mago Menina, os teus olhos têm um brilho que ninguém pode tirar de você Queria dar alguma coisa, mas não tenho nada a oferecer Eu só tenho o meu coração Se quiser entrar em suas mãos Pode levar, eu não ligo, não Mas por favor não me ilude, eu quero estar ao teu lado Se tem uma coisa que me respira é a vida do gago Você mora na cidade, eu moro aqui no mago Você mora na cidade, eu moro aqui no mago Eu só quero que me entenda, eu tenho a minha prazer Dessa vida, não ligo Senta a peça Mais um sucesso Vem que vem Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor A morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e aí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor A morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e aí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Ai bebê Vai tocar nos paredes hoje Alô meu parceiro Marcelo Filho Cuidando das danças plataforma digital Contatos para shows 779-9988-4600 O pensamento digital Ele não te merece, já fez mais de uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez Tem esse medo, entra sem bater, vamos fazer dele o seu ex Eu vou tirar a sua roupa, mordendo sua boca Fazendo tudo e muito mais do que ele fez com a outra Se você se te remorso, em sua idade vosso Mas saiba que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, mordendo sua boca Fazendo tudo e muito mais do que ele fez com a outra Se você se te remorso, em sua idade vosso Mas saiba que foi ele que traiu você de novo Então capricha nesse roubo Se tá pensando em dar o troco nesse mala Que te traiu e ainda sem achar o cara Se quer meu conselho, te apoio, pode vir pra minha casa Ele não te merece, já fez mais de uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez Tem esse medo, entra sem bater, vamos fazer dele o seu ex Eu vou tirar a sua roupa, mordendo sua boca Fazendo tudo e muito mais do que ele fez com a outra Se você se te remorso, em sua idade vosso Mas saiba que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, mordendo sua boca Fazendo tudo e muito mais do que ele fez com a outra Se você se te remorso, em sua idade vosso Mas saiba que foi ele que traiu você de novo Então capricha nesse troco Tamo junto meu parceiro É show papá Eita menino, essa é a nossa O vaqueiro pra ser vaqueiro tem de ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Sai do meio que vem aí, olha a flor a subir Eita menino, rapaziada Tem que respeitar a caneta É show papá Peguei o meu cavalo e parti pra vaquejada É lá onde tem muita mulher aqui Me agilizo logo e vou fazer a minha senha Pra depois cair nos braços E uma morena Que é só entregar pra mim uma cerveja Um uísque e gelo Porque hoje vai ter farra É a festa do vaqueiro Vaqueiro pra ser vaqueiro Tem de ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Olha pro erasso Tem do vaqueiro pra ser vaqueiro Tem de ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Sai do meio que vem aí, olha pro erasso Eita menino, essa do vaqueirinho, hein? Que lancam pro vaqueiro de longe É show papá Peguei o meu cavalo e parti pra vaquejada É lá onde tem muita mulher aqui Me agiliza o lado e vou fazer a minha senha Pra depois sair nos braços E uma morena Que é só entregar pra mim uma cerveja Um uísque e gelo Porque hoje vai ter farra É a festa do vaqueiro Vaqueiro pra ser vaqueiro Tem de ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Sai do meio que vem aí, olha pro erasso Pra que, pra ser vaqueiro Tem de ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Sai do meio que vem aí, olha pro erasso É show Sucesso do vaqueiro, dá seu fundo Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo a você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Minha linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuidou eu Minha linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuidou eu Alô meu parceiro Cosme Produções Um dos nossos grandes divulgadores do Nordeste Tamo junto! Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo a você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuidou eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Não vai faltar amor e o resto Cuidou eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuidou eu Menina linda, por favor, casar mais eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuidou eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuidou eu Ilan Câmara Ilan Câmara, o vaqueirinho de luxo da Bahia Aí ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejada Ela não quer que o vaqueiro vá Aí ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejada Ela não quer que o vaqueiro vá E ela meteu nos pés Mulher tratador Serve meu cavalo Põe a carrefinha e recolhe o som do carro Porque eu já vou Pisar pra vaquejada a mulher Pega a visão porque senão Vaqueiro não volta pra casa Aí ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejada Ela não quer que o vaqueiro vá Aí ela me deu no fã, que começou a ficar pra vaquejar, ela não quer E o vaqueiro, a prava que já deu boa agora Você, senhora, cala a boca, já morreu Quem manda ele sou eu pra vaquejar, eu vou agora Você, senhora, cala a boca, já morreu Quem manda ele sou eu Quem manda ele sou eu Olha aqui, fui do atleta do céu e meu cavalo Põe minha carretinha e regula o som do carro Porque eu já vou pisar pra vaquejar da mulher Pega a visão, porque senão Vaqueiro não volta pra casa, aí ela me deu no fã Começou a xingar pra vaquejar, ela não quer E o vaqueiro vai, aí ela me deu no fã E começou a xingar pra vaquejar, ela não quer E o vaqueiro vai pra vaquejar, eu vou agora Você, senhora, cala a boca, já morreu Quem manda ele sou eu pra vaquejar, eu vou agora Você, senhora, cala a boca, já morreu Quem manda ele sou eu Aí ela me deu no fã E começou a xingar pra vaquejar, ela não quer E o vaqueiro vai, aí ela me deu no fã E começou a xingar pra vaquejar, ela não quer E o vaqueiro vai pra vaquejar, eu vou agora Você, senhora, cala a boca, já morreu Quem manda ele sou eu pra vaquejar, eu vou agora Você, senhora, cala a boca, já morreu Quem manda ele sou eu Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, é que não tem felicidade E o gananho e o vaqueiro só acostumam na cidade Já estou indo embora, vou morar no meio dos matos É Deus quem vai de hoje em dia me alegrar A minha namorada já está à minha espera Com minhas esporas, meu cavalo e minha cia E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, é que não tem felicidade E o gananho e o vaqueiro só acostumam na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, é que não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostumam na cidade Já estou indo embora, vou morar no meio dos matos É Deus quem vai de hoje em dia me alegrar A minha namorada já está à minha espera Com minhas esporas, meu cavalo e minha cia E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa Não, 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 não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, é que não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostuma na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, é que não tem felicidade Nunca nenhum vaqueiro se acostuma na cidade Bate meu chapéu empoeirado Na vivela eu dei um prato Hoje eu tô calvói no máximo A bota de couro de avestros Paredão e um arrailux O piseiro vai ser passado Hoje eu mato a sabade das primas Figa pra dentro, por marcha pra cima Se namorando eu não prestava Sobre o menos ainda A tragédia violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara A barigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A barigueiro da roça Bate meu chapéu empoeirado Na vivela eu dei um prato Hoje eu tô calvói no máximo A bota de couro de avestros Paredão e um arrailux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a sabade das primas Figa pra dentro, por marcha pra cima Se namorando eu não prestava Sobre o menos ainda A tragédia violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara A barigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A barigueiro da roça Chama na pração Tome os feitos, menino Oh, oh, oh Aô, paixão! Inocama, o vaqueirinho de luxo da Bahia Dação, apague a luz da minha mesa Que é pra ninguém ver minha tristeza Que eu vou beber Chora Dação, não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar Pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Vai lá pros anos 90 Pois é Zé Luciano Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Vai lá pros anos 90 Pois é Zé Luciano É o amor Que me faz sofrer É o amor Que me faz chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar Eu tenho o prazer de convidar pra cantar comigo Meu parceiro Tairone Oh, meu big love É o vaqueirinho de luxo Deixa comigo Vai aí Ação, apaga a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber Eu vou chorar Ação, não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar Pode anotar Eu não quero ouvir Esse som que está tocando Vai pros anos 90 Pois é Zé Luciano Mas não quero ouvir Esse som que está tocando Vai pros anos 90 Pois é Zé Luciano É o amor Que me fez sofrer É o amor Que me fez chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar É o amor Que me fez sofrer É o amor Que me fez chorar Foi o amor Que me trouxe aqui pro bar Ainda me lembro dos beijos dela Dos carinhos que eu dei pra ela Que eu gostava quando ela Ficava ali à minha espera Ela tão linda, sempre tão bela Eu esperando os carinhos dela Os carinhos dela Mas agora tudo mudou Que eu então só sofro Porque me deixou E agora cada um segue seu rumo Eu vou pra um bar beber e perco o rumo Isso E que amor é esse que agarra no peito e não sai de jeito nenhum Ai, ai, ai meu Deus do céu Esse amor é muito cruel E que amor é esse que agarra no peito e não sai de jeito nenhum Ai, ai, ai meu Deus do céu Esse amor é muito cruel Agora só quero se for fiel E pra cantar comigo agora, meu amigo, Ilan Câmara O banqueirinho de luxo da Bahia Simbora, meu amigo Ah, aqui nós somos Deixa com a gente, né Mas agora tudo mudou E eu então só sofro Porque me deixou E agora cada um segue seu rumo Eu vou pra um bar beber e perco o rumo Isso E que amor é esse que agarra no peito e não sai de jeito nenhum Ai, ai, ai meu Deus do céu Esse amor é muito cruel E que amor é esse que agarra no peito e não sai de jeito nenhum Ai, ai, ai meu Deus do céu Esse amor é muito cruel Agora só quero se for fiel Valeu, meu parceiro, aqui nos amos Obrigado pelo convite, meu garoto Show, papai Tamo junto, aquele de luxo É show Quando eu penso em vaquejada e derruba o boi Desisto de tudo e deixo pra depois Oh, minha vida é essa e eu não quero outra Aperto amor, entro na bênção, achando mal no capa luta Oh, manda o boi Manda o boi, abre a porteira, assento todo O vaqueiro tá preparado Manda o boi, manda o boi Manda o boi, pode ser me diz O arroba, meu cavalo é gastado Manda o boi, manda o boi Abra a porteira, assento todo O vaqueiro tá preparado Manda o boi, manda o boi Pode ser me diz O arroba, meu cavalo é gastado Cena, produções e eventos Promovendo alegria para fazer você feliz Contatos para shows 779-99884-600 O arroba, meu cavalo é gastado O arroba, meu cavalo é gastado